Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio aqui para mais um projetinho de costura. Esse é um projetinho bem antiguinho. Eu aprendi esse projeto quando eu comecei a fazer o patchwork há alguns anos atrás e eu já fiz várias dessas bolsas. Elas são lindas, eu já presenteei, porque além de lindas, elas são super versáteis, cabem um monte de coisa e super simples de fazer. Depois que você assistir esse vídeo, você corre lá no meu blog no rubirubitarrão.com para pegar o molde que a gente vai utilizar hoje e ver o passo a passo todo com fotos. Então, vamos começar. O molde que nós vamos usar é esse e você vai precisar de dois tecidos, duas cores de tecidos. Um para intercalar para o lado de fora e um tecido para o forro. O do forro, de repente, você pode usar um outro se você quiser. Aqui, no caso, hoje eu vou usar o mesmo de um dos dois tecidos. Vamos mostrar já. Eu vou usar esse tecido desse azul e esse floral com azul. Então, o legal sempre é você intercalar as cores, fazer com que combinem entre si, que fica bem charmoso o projeto no final. E o meu forro, eu vou usar esse mesmo azul. Eu estou aproveitando os tecidos que eu tenho. Então, se você, às vezes, for comprar, você pode colocar mais alguma coisa interessante no forro. Aqui, no caso, nós temos a flor e o liso. Você poderia colocar bolinha, listrinha. Aqui já estão prontos, né? Então, eu vou mostrar para você como que a gente faz isso. Então, primeiro você vai cortar dois tecidos, que nós vamos chamar de A, e dois tecidos, que nós vamos chamar de B. E vai colocar o molde, mais ou menos nesse... do tamanho desse retângulo. Nós vamos riscar o molde. Para riscar esse molde, eu gosto de já usar a régua, para ficar bem retinho. Então, eu uso minha régua mesmo, que eu trabalho com a régua de corte. A gente deixa bem retinho aqui. Às vezes, o molde não está tão reto, então, por isso que é legal fazer com a régua. Para riscar, nesse caso, que eu vou costurar, não vai dar para ver a linha, eu uso uma caneta comum mesmo. Então, você deixa bem retinho e faz. Uma coisa muito importante é que você vai sempre posicionar o molde no mesmo sentido. Então, se você colocou todos assim por cima, vai ser todos assim. Ou todos assim por cima, todos assim. E sempre observar, você vai colocar tudo do lado avesso. É sempre bom riscar o molde do lado avesso. E na mesma posição sempre. Então, depois que passou o molde, nós vamos cortar. Eu vou usar minha placa de corte, porque como é um molde reto e comprido, eu prefiro fazer, mas você pode usar tesoura, se você não tiver no caso. Se você não sabe usar placa de corte, aqui na playlist de costura, tem vários vídeos de costura. E tem várias dicas. E nessa playlist, tem uma toalha que a gente fez com barrado sem avesso. E lá eu mostro como é que faz para usar essa placa de corte, a régua, o cortador circular. De uma forma bem simples para você entender. Então, você vai fazer esse processo duas vezes no tecido A. Duas vezes no tecido B. E quatro vezes no tecido de forro. Que pode ser o A, o B ou um terceiro que você escolha. Depois, então, que você passou o molde, cortou, você vai separar quatro pedaços de manta acrílica. Pega os retalhos que tem. Qualquer pedaço que seja assim, um pouco maior na volta toda do seu tecido principal. Agora, aqui, você vai ter que juntar esses dois. Então, nesse processo, você pode fazer um bordado à mão, um quilte livre na máquina. Aquele que parece uma tela C, você vem fazendo tiras com caneta que sai depois do tecido. E vem costurando nessas tiras. Vai da sua imaginação. Você vai criar qualquer coisa para costurar e prender esse tecido na manta acrílica. Eu, no caso, aqui nos outros, eu fiz o quilte livre. Deixa eu mostrar nesse aqui, que dá para ver melhor. Esse é o quilte livre. Eu não sou uma expert no quilte livre. Eu posso estar fazendo um vídeo para vocês, para mostrar como é que faz isso. Porque é simples de fazer. Você tem, na verdade, é que praticar mesmo. Então, eu fiz o quilte livre, que é o que eu vou fazer nesse aqui agora. Então, se a gente for fazer o quilte livre, eu recomendo que você use essa cola aqui. É uma cola temporária de tecido. Então, você vem, põe um pouquinho dela aqui. Porque para o quilte livre, o tecido tem que estar firme aqui. Se você não tiver essa cola, você pode pregar com aqueles alfinetes de segurança. Sabe aqueles alfinetes de colocar na fralda bem antigamente? Esse é o alfinete. Mas, daí, você tem que ficar prestando atenção para a agulha não bater no alfinete. Então, depois que você prendeu da forma como você quis, com o bordado, o importante é prender. Nós vamos cortar, que agora pode ser com a tesoura mesmo, acompanhando o molde. Para que todos fiquem assim, olha. Com a manta pregada, né? E o tecido. Você vai fazer isso com todos esses e reservar. Agora, você vai cortar quatro faixinhas de um dos dois tecidos que você quiser. Eu estou usando do tecido A. Quatro faixinhas de 40 por 5 centímetros. Duas faixinhas de 40 por 4 centímetros. Eu acrescentei esse aqui, esse tecido. Olha que lindo que fica com todos eles. Fica bem bonito. E eu poderia usar, olha, esse para o fogo. Ia ficar bem bonito. Mas, como eu estou usando os tecidos que eu tenho já, esse aqui eu não tinha o suficiente. Então, eu só estou fazendo um detalhe com ele aqui nessa parte que são as alças. E dois de 40 por 9. Depois que você cortar, nós vamos costurar. Deixa esse aqui. Nós vamos dobrar as pontinhas assim. Bem pouquinho. Uma de cada lado assim. E virar, né? Aqui é o avesso do tecido. Então, nós dobramos para o avesso. Vira a faixinha. E dobra ao meio. Assim. Para facilitar esse processo, com certeza é muito bom que a gente passe com o ferro para ficar bem assentadinho assim dobrado. Mas, eu vou mostrar aqui para vocês antes. Nós vamos alfinetar. E aí, quando tiver assim, passadinho, dobradinho com os alfinetes, você vai vir passar um pé de máquina aqui, fechando tudo isso aqui. Aqui você pode deixar aberto. Mas, aqui você vai passar um pé de máquina fechando tudo. Com esse aqui, nós vamos fazer da seguinte forma. Direito do tecido com o direito desse aqui. E você vai vir aqui e passar um pé de máquina desse lado. Aqui, os dois costuradinhos. Esse azulzinho que é a tira mais fininha. Agora, nós só vamos desvirar. Para desvirar, eu tenho essa ferramenta. Ela abre aqui e a gente consegue encaixar no tecido e travar bem para conseguir desvirar. Isso aqui para te ajudar com o dedo a puxar. Eu recomendo muito essa ferramenta, porque a gente usa muito nesse tipo de alcinha, que é mais fininha, estreitinha. Fica muito mais fácil de virar. Eu comprei ainda no Brasil, em casa de... que vende produto de patchwork, produto de costura. Com certeza, você vai encontrar. Ela funciona assim. Você coloca dentro, né, do tecido que vai desvirar. E aí, aqui, você abre a perninha dela assim e vai encaixar aqui no tecido. Quando encaixar, você sente aqui, empurra essa outra perninha para cima. E aí, você percebe que travou aqui no tecido. Já soltou. Então, vamos de novo. Encaixou, você começa a puxar bem devagarinho. Porque ela também pode escapar. Vocês viram, né? No começo, você dá uma ajeitadinha assim no tecido, para ele começar a vir. Quando você sentir, olha, que está preso, você vai puxando desse lado aqui e vai ajudando aqui com a mão, nesse outro lado do tecido. E aí, olha, ele já saiu a ponta aqui. Então, você pode até desencaixar e terminar o restante, assim, com as mãos. Arruma bem e nós vamos passar essa tira. Agora, para esse aqui, você passou a costura aqui, um pé de máquina. Agora, nós vamos fazer assim. Você vai pegar esse do mesmo jeito, né? O direito com o direito daqui. Então, você aproxima assim, olha, e prende aqui com o alfinete. Observando bem que tem que ficar bem retinho aqui. Então, põe as pontinhas juntas. Prende assim com o alfinete. E agora, vamos passar uma costura aqui. Então, ele vai ficar os dois lados presos. Depois que passar o pé de máquina nesse, você vai desvirar e também vai passar com o ferro bem passadinho. Aqui, as quatro tirinhas mais fininhas, mais estreitinhas e passadas assim, olha. Vamos reservar. E aqui, olha que linda a nossa alça com esse detalhe central. Faz uma diferença bem legal no seu trabalho. Agora, para dentro da alça, nós vamos usar de meio a quase um centímetro menor que o tamanho total que ficou essa alça aqui. Depois das costuras, depois que você desvirou, você vai lá e mede na manta acrílica, meio centímetro menor. Eu vou usar a manta acrílica, mas você também encontra um tecido que no Brasil se chama dublado. Esse tecido, ele é mais liso, vamos dizer assim, para passar por dentro da alça. Mas a manta funciona bem do mesmo jeito. Então, para passar a manta, eu também tenho essa ferramenta que é de passar elástico, que ela é muito boa. Eu também recomendo bastante, porque ela é muito prática para você passar por dentro das tiras, passar elástico. Então, ela é simples porque ela é como uma pinça. Você pinça aqui e esse anel você prende, para ela não soltar. E assim você coloca aqui dentro, endireita certinho no começo, né? E você vai puxando o tecido e a ferramenta que está aqui. Puxa bem. Toma cuidado para não torcer aqui no meio a manta. Você sente se ela está retinha dos dois lados. Essa manta é interessante que fique um pouquinho de cada lado, porque nós vamos fazer agora aqui um bordado para prender a alça. Então, é legal que deixe um pouquinho a mais e depois a gente retira. Então, agora, para a gente prender e essa manta aqui de dentro não ficar assim enrolando, nós vamos passar um bordadinho da máquina mesmo. Qualquer pontinho que você tenha na máquina, você vai passar nessa costura ou meio pé de máquina assim para dentro. Olha que gracinha que fica esse bordado. Eu faço esse que vai um para lá, um para cá. Eu acho que fica bem charmoso e olha como dá um acabamento totalmente diferente na alça, além de prender mesmo com a manta acrílica. Agora, nós vamos começar a montagem da bolsa. Então, com todas as suas peças aqui, nós vamos começar a montar a bolsa. Então, você vai pegar um tecido A e um tecido B e vai colocar nessa posição. Assim e assim. Então, nós vamos virar direito com direito e vamos fazer uma costura aqui. Um pé de máquina aqui. Reserva esse por enquanto. E agora, a gente vai colocar o tecido B com o tecido A. Vamos colocar direito com direito e vamos costurar um pé de máquina aqui. Para você saber direitinho, é só virar aqui e fazer o pé de máquina aqui até acabar esse. Lembrando sempre de dar o retrocesso nas costuras, tá? No início e no final. Isso é muito importante para manter bem firminho as costuras enquanto você está fazendo a montagem. Depois de costuradinho, não precisa passar com ferro. Nós vamos posicionar para montagem. Nós vamos pegar esse lado. Você pode passar a mão assim para abrir. E esse parzinho vai ficar aqui. Parecendo um catavento. Por isso que a bolsa se chama catavento. E agora você vai observar bem essa costura aqui. Que é através dessa costura que nós vamos fazer a junção. Então, a gente coloca direito com direito. Observando bem, então, aqui. E vamos colocar o alfinete bem pregadinho aqui. E vamos passar uma costura, um pé de máquina daqui até aqui. Até acabar esse outro tecido aqui. Retrocesso aqui, um pé de máquina, retrocesso aqui. Agora a gente tira o alfinete. Então, você abre aqui. Então, ficou o catavento bem costurado. Agora, nós vamos começar a costurar e unir tudo. Então, você vem nessa parte. Posiciona essa ponta. Vira assim para facilitar. Alfineta. Aqui fica uma dobrinha, mas ignore. Você vai vir passando por cima dessa dobrinha costura. Nós vamos passar um pé de máquina aqui. Nesse momento, nós vamos também pregar as alcinhas mais estreitas. Essas aqui. Então, nós vamos dobrar ao meio essas alcinhas. E contar três centímetros dessa pontinha que a gente vai unir os dois tecidos. Você posiciona aqui, olha, no final dos três centímetros. Coloca um alfinete. E aí sim, você fecha. Segura com o alfinete. E termina de passar o pé de máquina aqui. Nós vamos fazer com as quatro tirinhas nos quatro lados que nós estamos costurando. E nós vamos fazendo isso com todas as pontas. Você vem com a ponta aqui. Nesse final, arruma, costura. Todas as pontas. Nós vamos fechar todas. Aqui está a nossa bolsa. Quase uma bolsa. Então, aqui é o lado direito de dentro. Já com as alcinhas todas pregadinhas. Então, esse é o saquinho principal. Do mesmo modo que a gente fez tudo isso, nós vamos fazer o fogo. Que no caso, eu já deixei pronto aqui também. É do mesmo jeito. Não tem as tirinhas e não tem a manta. E depois que você costurar tudo, aqui na parte do fundo do saquinho, você vai descosturar uns cinco centímetros, mais ou menos, pra gente conseguir desvirar depois. Esse aqui agora, nós vamos virar pro lado direito. Deixar aqui do ladinho. E nesse aqui, principal, nós vamos já posicionar as alças. As alças estão aqui prontas. Então, você vai colocar sempre o direito da alça com o direito da bolsa. Então, nós vamos colocar de frente, uma pra outra. Então, aqui nessa direção, dessa alcinha, nós vamos colocar a alça. Direito com direito. Posiciona aqui. Alfineta. Verifica aqui se não vai torcer, sabe? Alguma coisa assim. Deixa assim, retinho. Direito com direito. Na mesma distância aqui. E alfineta. Vamos fazer a mesma coisa desse outro lado. Nessa hora, é interessante que você coloque o alfinete um pouquinho mais abaixo. Porque nós vamos passar a costura aqui. Agora, com a bolsa assim, nós vamos colocar o forro. Por isso que nós desviramos. Porque é direito do forro com o direito da bolsa. Coloca o forro aqui. Arruma tudo direitinho dentro. E vamos alfinetar a volta inteirinha aqui do forro. Nessa hora, você não vai se preocupar com a parte de baixo, nada. Você vai se preocupar com a parte de cima. Alfineta bem. E nós vamos agora passar um pé de máquina na volta inteirinha. Toda fechada assim, olha. Costurada direitinho. Nós vamos desvirar agora por aquela abertura que a gente deixou aqui dentro. Mas antes de desvirar, você vai colocar a mão por aqui. E retirar os alfinetes que a gente pregou as alças. Senão, você vai machucar a mão na hora de desvirar. E agora sim, nós vamos desvirar. Você vai puxar e vai tentar pegar a ponta aqui. Passa por aqui, olha. E começa a puxar. Tem que ser forte, mas tem que tomar cuidado com as costuras. Aí, desviramos. Olha, vai ficar fogo de um lado e frente do outro. Abre bem. Essa partezinha que a gente abriu pra desvirar, você vai fechar com ponto invisível. Se você não sabe fazer, vou deixar aqui embaixo também. Na playlist de costura, você encontra como fazer o ponto invisível. Então, é só fechar com o ponto invisível. Agora, então, vamos colocar todo o forro pra dentro da bolsa. Nós vamos fazer um acabamento bem bonitinho. O próprio forro, ele já começa a posicionar aqui. Porque aqui dentro ficou a margem de costura com a manta, que é mais firminho. Então, ele mesmo já vai começar a parar aqui. Então, você assenta bem assim com a mão. E vamos alfinetar a volta inteirinha. Puxando bem, deixando bem lisinho aqui. Aqui atrás e aqui. Só que agora, nós vamos inverter. Colocar os alfinetes pro lado de dentro. Eu faço primeiro pra fora, porque eu acho mais fácil visualizar. E depois, a gente coloca aqui por lado de dentro. Então, você pode vir aqui, coloca por aqui e tira o que tá aqui. Só vai substituir. Porque nós vamos costurar pela parte de dentro. Fica mais fácil o alfinete aqui. Só que pra montar, fica mais fácil montar com ele por fora. E agora, então, a gente vem passando uma costurinha bem rentezinha aqui. Pra fixar esse tecido aqui. Você vem passando uma costura devagarinho, que dá certo e fica bonito. Pode ser uma costura reta, pode ser um ponto decorativo. Aí vai ficar do seu gosto. Olha aqui, ela fica como um acabamento mesmo. Segurando o tecido do forro. Pronto. Tá pronta a nossa bolsa. Agora, como que a gente faz pra fechar? Muito simples é o que vai dar o charmezinho nessa bolsa. Nós vamos fechar aqui. Coloca pra dentro assim. Dá um nozinho. A gente pode dar dois nozinhos. E a mesma coisa do outro lado. E ela fica essa fofura. Olha que linda que ela fica. Olha que fofura, gente. É muito linda essa bolsa. Aparentemente, ela parece assim, pequena. Mas quando a gente abre. Você abre aqui dos lados, né? Você vê o tanto de coisa que cabe. Olha aqui. Quanta coisa que vai caber nessa bolsa. Fala pra mim. O que vocês acharam? Ela é muito charmosa. Bem espaçosa. Bem útil. E foi você que fez. Eu espero muito que vocês tenham gostado de mais esse projeto. Muito obrigada pelo carinho de terem ficado aqui comigo. E se você fizer uma bolsinha dessa. Não se esqueça de me marcar com a hashtag Rubia Rubita Home. Ou a hashtag Rubia Rubita. Que eu vou adorar ver quais tecidos você usou. Quais combinações você fez. Pra fazer essa bolsa tão linda que é a bolsa catavento. Muito obrigada pelo carinho de vocês terem ficado aqui comigo. Beijo enorme no coração de cada um. E fiquem com Deus. Tchau.